Principalmente a questão de monitoramento e controle, monitoramento e controle em água potável. Estou aqui sendo acompanhado pelo Robinho, do marketing, e pela Carolina, também consultora técnica, que vai estar auxiliando nas perguntas, nas respostas. Então podem estar enviando os questionamentos, a Carolina vai ajudando nas respostas. E ao final vou estar respondendo algumas perguntas também. Nós estamos aqui já em documentos, disponibilizando a apresentação que vai ser feita aqui. Então fique à vontade para baixar. E é isso aí. Agradeço a presença de todos. Agradeço também a todos que se inscreveram. E vamos dar sequência aí. Vamos lá. Bom, então vamos falar aqui sobre cloro, sobre tratamento, sobre a nossa linha de produtos também, que pode ser usada para monitoramento e controle. Bom, para que serve o cloro? Aqui eu vou destacar algumas aplicações. O mais conhecido, de forma comum, é o tratamento de água. Então, o cloro é muito usado para tratamento de água, para questão de desinfecção da água. Desinfecção e limpeza também. O cloro é muito usado em limpeza pública e limpeza residencial, assim como o candida, enfim. Ele é usado em diversos produtos de limpeza para desinfecção, tanto industrial quanto também residencial. Branqueamento de celulose na fabricação de papel. O cloro é muito usado no branqueamento da celulose. Também na indústria química, o cloro tem um papel extremamente importante na fabricação de produtos extremamente importantes, né? Clorofórmio, ácido clorídrico e muitos outros. Também para alvejante de roupa, né? Aquele branqueador de roupa, usado muito nas residências também. Obtenção de compostos orgânicos e inorgânicos na indústria química, né? Na fabricação também de PVC, compostos de plástico, né? Tudo isso leva esse componente, né? Leva compostos que contêm cloro. Tratamento de piscina, fundamental, né? Para desinfecção de águas de piscina particular, piscina pública. E ali tem um reservatório, né? Tem um acumulado de água e é importante estar desinfectando isso, né? Porque a água é um meio de transporte de diversos tipos de bactérias, né? Microorganismos patogênicos. Então, é importante o cloro, principalmente como um agente, para combater esse tipo de atividade orgânica, né? E também uma curiosidade que o cloro também, né? Assim como ele é muito útil, ele tem um nível de periculosidade também. Isso tem que ser sempre usado com muito cuidado, né? Tanto que na Primeira Guerra Mundial ele foi usado como arma química pelos alemães, né? Então, ele é pioneiro, é o cloro, né? Ele é pioneiro nesse ataque de arma química, né? Então, o gás cloro ele é extremamente corrosivo. Ele foi usado para esse fim também, infelizmente, na Primeira Guerra Mundial. Bom, um pouco mais focado no tratamento de água, O cloro, ele é usado muito na questão da desinfecção. Ele é um dos mais usados para essa questão de... É o mais usado a nível mundial para a desinfecção de água potável, né? Água que nós consumimos. Antes do uso do cloro, isso há milênios, né? Desde o começo da civilização, até antes disso, O tratamento de água era basicamente feito com fervura, né? Era fervida a água e consumida. Em muitos casos, não era nem tratada, né? E isso, logicamente, gerava inúmeros tipos de doença. Tanto que a aplicação do cloro para fim de tratamento da água Foi usado inicialmente lá para o começo do século XVIII, né? Começo do século XIX, em 1902. Mais focado em tratamento de água, né? O cloro já tinha sido observado, já tinha sido descoberto, né? Só que não tinha sido aplicado ainda para este fim. Já tinha sido descoberto o poder oxidativo dele. Só que ele era usado muito restritamente, Mais para em questões de epidemia, né? Para tratamento de água e tudo mais. Mas a partir do século, né? A partir de 1902, dali para frente, Ele foi aplicado mais no tratamento de água, De água pública, né? Para o consumo geral. Diversas doenças são veiculadas na água. Muitas, né? Tanto a água bruta, quanto a água armazenada, né? Então, esse sistema de tratamento, de coleta dessa água e tratamento É muito importante. Tanto que, a partir do tratamento, do uso do cloro, A expectativa de vida do ser humano aumentou muito. Isso foi um fator muito importante para essa melhora, né? Até na qualidade de vida e evolução humana. Então, o cloro tem um papel importante nisso também. Aqui, nessa tabela, É indicado aqui algumas doenças, né? Febre, cólera, esenteria aguda, Diarreia, Hepatite A, Hepatite B, Rotavírus e muitos outros. Então, doenças que são vírus, né? Atividades patogênicas, Que são encontradas em água, né? Tanto em água bruta, no caso das hepatites, aí, Como em água contaminada, né? Para consumo. E o cloro, os agentes oxidantes, né? Entre eles, o cloro, Ele ataca e oxida esse tipo de matéria orgânica, né? Este é o papel fundamental da desinfecção com o cloro. Aqui, eu vou citar algumas etapas do tratamento da água, né? Uma estação, uma ETA, por exemplo, né? Uma ETA básica, Para tratamento de água, né? Estação de tratamento de água, Ela segue, basicamente, Cinco passos aqui que eu vou destacar, né? O primeiro, a coagulação. Vou pegar o marcador aqui. Primeiro, a coagulação e floculação. Segundo, decantação. Terceiro, filtração. Quarto, a desinfecção. E quinto, a floretação, né? A coagulação, que é o primeiro, É adicionado na água, né? Após a água bruta, né? Coleta da água bruta, né? Ele vai em um reservatório, Em que é adicionado sulfato de alumínio E cloreto férrico, Para a floculação, né? A floculação, ele vai fazer um ajuntamento Desta matéria orgânica, De outros compostos ali. Então, a floculação vai fazer esse ajuntamento, né? Para formar uma partícula maior, Para facilitar a coleta deles, né? Então, a floculação, né? Então, ele vai fazer esse ajuntamento E, neste processo, também é adicionado, Claro, mediante avaliação, É adicionado também o cal, A cal virgem, Geralmente, para alcalinizar a água. Porque alcalinizando a água, Aumentando o pH dessa água, Você favorece Essa coagulação, Essa floculação, né? Você favorece a coagulação E, posteriormente, a floculação. Então, por isso que é importante também Ajustar esse pH mais para o alcalino, Para que essa primeira etapa De floculação ocorra bem. Segunda, a decantação. Esse floculado, né? Ele vai decantar, né? Por diferença de densidade. Então, esse segundo estágio de decantação, Com essa divisão, você consegue coletar, né? Você consegue separar, por gravidade, Esse floculado, Essa floculação que ocorreu no primeiro estágio. Deixa eu voltar aqui. Tá. O terceiro é a filtração. Filtração, né? Você vai tirar partículas que se mantiveram na água. Geralmente, essa filtração, São filtros microparticulados, né? De areia, de seixos, enfim. Aí, para cada tipo de estação, É estudado o tipo de filtro ideal. Mas, geralmente, filtro de areia, né? De diferentes níveis, Diferentes poros, né? Para poder reter esses contaminantes excedentes. Segundo, terceiro, a filtração. Quarto, a desinfecção. A desinfecção, aí, Entraria o agente oxidante, né? Por normativa, o indicado é o cloro, né? É o cloro, mas poderia ser usado outros agentes oxidantes também. Por ozônio, enfim. Radiação UV, né? Aí tem alguns, nós vamos citar alguns aqui durante a apresentação. E quinto, a fluoretação. A fluoretação, geralmente, usa o fluocilicato de sódio, né? Em um ácido também. Em qual é dosado, E qual por normativa, A água de abastecimento tem que ter no mínimo 0,8 miligramas litro de íon fluoreto. Isso aí, principalmente, Para a questão de cáries, né? De prevenção, né? Proteção dentária, essas coisas. Então, esse tratamento na água também é exigido por norma. E as companhias entregam essa água tratada Também com esse tratamento de o fluoreto. E, claro que essa concentração de 0,8 miligramas litro Tem a ver um pouco também com a temperatura do local da cidade, né? Isso tudo é avaliado pelos técnicos, Os engenheiros de extração de tratamento de água. Aqui uma ilustração, né? Uma ilustração do tratamento de água, Coleta de água bruta. Ok? Vou pegar aqui o marcador. Coleta de água bruta. Coagulação e floculação, né? Com sulfato de alumínio. A decantação. Depois a decantação, a filtração. Para tirar esse floculado, tirar as impurezas, né? Que estão na água, partículas maiores. Aí vai ter filtro do maior para o menor, né? Com vários poros de passagem Para reter diversos tamanhos de particulado. E depois a cloração e floretação. Aí depois disso vai para o reservatório E do reservatório vai para o consumo, né? Vai para o consumo residencial, industrial. Enfim, vai para o destinatário, né? Vamos dizer assim. Bom, vou falar um pouquinho sobre o componente cloro, né? Cloro, o símbolo dele é Cl, né? Massa atômica de 35,5 gramas mol. O grupo do halogênio, né? Ele é o segundo do grupo halogênio, Que é o grupo 17 da tabela periódica. O ponto de fusão dele, menos 101 graus Celsius. E o ponto de ebulição, menos 34 graus Celsius. Então aqui o cloro, né? O gás cloro, o cloro puro, que seria o Cl2, Que é o gás cloro. Ele na temperatura normal, Temperatura ambiente, 20, 25 graus, né? Aqui pelo ponto de ebulição, Podemos ver que a temperatura normal vai estar na forma gasosa. Então o cloro puro, vamos dizer assim, Ele está na forma gasosa. É um gás. Bom, o Cl2, que é o cloro gás, né? Puro. Ele é um gás tóxico, perdão. E odor irritante. Então o gás cloro, ele é facilmente identificado pelo odor. Ele é muito irritante e muito corrosivo, né? Muito perigoso. Tanto que foi usado como arma química, né? Em guerra. Ele tem a coloração verde, amarela, né? Meio esverdeado. Ele não é encontrado nessa forma pura da natureza. Ele não é encontrado na forma pura. Ele é encontrado geralmente em complexos, Como o cloreto de sódio, principalmente. Por quê? Porque ele é muito reativo, né? Então ele é formado... Ele diz em algumas literaturas que ele é encontrado em erupções vulcânicas. Na natureza. Porque ele é muito reativo. Então ele disponibiliza e já logo reage com alguma coisa. Já forma alguma coisa, né? Então devido ao seu poder reativo, ele não é encontrado na natureza dessa forma pura, né? Mas ele é muito encontrado na natureza em cloreto, cloratos, clorito, hiperclorato. Então nessas formas, nesses compostos, principalmente em cloreto, né? O clorito de sódio, principalmente. Que tem uma gigantesca porcentagem da formação do oceano, né? Mas, se eu não me falha a memória, mais de 20% de toda a massa oceânica é composto por clorito de sódio. Se eu estiver falando... Essa informação eu li acima de 20%, mas se alguém tiver a informação exata e quiser compartilhar com a gente, tá? Se você me colocar a correção aí, fique à vontade, tá? O início do uso do cloro. Vou pegar aqui o marcador. O cloro, ele foi identificado pelo químico sueco chamado Cauchilli, né? Se estiver usando a pronúncia aí, desculpem. Cerca de 1774. Na verdade, ele não descobriu o cloro, né? Ele, através da reação do ácido muriático, né? Do ácido clorídrico, com o dióxido de manganês, ele viu um poderoso agente oxidante formado, né? Que ele não sabia, mas ali, no caso, era o gás cloro, né? Na formulação. Só que em 1810, um químico britânico, né? Sr. Humphrey Davy, ele conseguiu provar a formação de um novo elemento, que é o cloro, né? Um novo elemento na questão da descoberta, né? Pela humanidade. Mas esse químico britânico, ele conseguiu identificar esse elemento, vamos dizer assim, né? Que era uma, não era um, não era um composto, não era um composto, era um elemento novo, mesmo que estava sendo descoberto ali pela, pelo químico, né? Pela ciência humana, né? Então, desta forma, surgiu esse novo elemento. Bom, uma das fontes da extração desse cloro, desse gás cloro, né? É amplamente usado o cloreto de sódio, né? Pela sua vasta disponibilidade da natureza. A eletrólise do cloreto de sódio, quando você pega o sal, o cloreto de sódio, né? Que ele, o sal de cozinha, né? Logicamente, o sal de cozinha não é somente o cloreto de sódio, mas grande parte do sal de cozinha é formado pelo cloreto de sódio. Então, o cloreto de sódio, ele é desassociado da água, da formação do gás cloro, né? Ele é desassociado em água, conforme aqui. No caso, ele fica disponível aqui na forma de cloreto. E com a aplicação, né? Através de uma eletrólise, uma eletrólise, ele forma o gás cloro. Então, a matéria-prima para a formação do gás cloro é o cloreto de sódio, né? Através de uma eletrólise, um sistema de eletrólise, né? Você consegue formar o gás cloro. Durante a eletrólise, aqui, o cloreto de sódio, a desassociação, né? A aplicação aqui da carga elétrica vai formar o íon sódio e o gás cloro. Aqui, também, a desassociação da água, o gás hidrogênio e o íon hidróxido. Aqui, os produtos formados. O NaOH, que é o hidróxido de sódio. Hidróxido de sódio, aqui na formulação desses dois compostos, da desassociação da água e do cloreto de sódio. Pela desassociação da água, já dá para saber que é uma energia fabulosa, né? Para ocorrer essa desassociação. Então, aqui, é formado os produtos de hidróxido de sódio, o gás hidrogênio e o gás cloro, né? Gás hidrogênio e gás cloro. O gás cloro é extremamente... É bastante tóxico e corrosivo. E o gás hidrogênio, aqui, é perigoso em questão de explosão, né? Bem reativo. Aqui, no mercado, o mais usado é hipoclorito de sódio, também conhecido como cloro líquido, né? Bastante usado em candida, enfim, produtos de limpeza, e também usado para cloração da água, né? Em estações de tratamento, tanto pública quanto também em indústrias, né? Então, este hipoclorito de sódio é o mais usado. E ele é formado a partir do NaOH, hidróxido de sódio, formado na reação anterior, né? Mais o cloro, mais a adição do gás cloro. E aí, forma o cloreto de sódio, de volta, né? Aqui, o hipoclorito de sódio, que é o produto que é usado... Que é o chamado que nós chamamos de cloro líquido, vamos dizer assim, né? E água. Aqui, né? Só por questão de curiosidade mesmo, na passada rápida, né? A formação do gás cloro, né? Então, a água com o cloro, você vai formar... Você forma o gás cloro aqui. Através desse aqui, você forma aqui o... 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 Aqui, o hipoclorito de sódio, né? Você... A formação do hipoclorito de sódio aqui... Tá. Peraí, o cloro, o gás, foi na reação anterior, essa reação foi duplicada. Aqui, o hipoclorito de sódio, você vai formar o sódio, né? E o ácido hipocloroso. O hipoclorito de cálcio, a desassociação vai formar o cálcio e também o ácido hipocloroso. Claro, isso aqui, essa formação do ácido hipocloroso, depende muito do pH do meio, né? A gente vai ver. Ok. Ok. Aqui, o nível de cloro, como nós podemos ver... Aqui, do começo... Aí, deu uma fugida aqui... Tá passando lá? Tá passando assim. Beleza, ocorreu um erro do técnico, não foi nenhum erro técnico, foi um erro... Apertei um botão errado aqui. Aqui, paramos aqui, né? Então, aqui, o cloro gasoso, né? Que é o cloro gás. O hipoclorito de sódio, podemos dizer que é o cloro líquido. O hipoclorito de cálcio, que é o cloro sólido, vamos dizer, né? Aquele cloro ganulado, aquele cloro sólido, né? Ele é esse carinha aqui. O hipoclorito de sódio. O hipoclorito de cálcio, né? Que é o cloro sólido. E podemos ver aqui a formação dele do cálcio. No caso do gás, ele forma o cloreto. E o cloro, o líquido, forma o sódio, né? Junto com o ácido hipocloroso. O agente oxidante aqui, nesta reação, é justamente aqui o hipoclorito. O hipoclorito junto com o sódio. Junto com o sódio, o hipoclorito. Então, todos aqui vão formar o hipoclorito em água. Eu falei ácido hipocloroso e hipoclorito, tá, pessoal? Ok. O Ministério da Saúde, né? Portaria 2914, de 12 de dezembro de 2011, ele diz o seguinte, né? Uma exigência que toda água de consumo, ela tem que ter o cloro residual livre mínimo de 0,2. Esse mínimo de 0,2 em toda, em qualquer ponto de coleta. Qualquer ponto de coleta, em toda a tubulação, tem que ter no mínimo 0,2 miligramas. O indicado é 0,5, né? E o máximo tolerado de cloro na água é 2 miligramas litro, né? Isso vocês encontram aqui na portaria 2914, do Ministério da Saúde. O cloro residual combinado, né? Que também é um agente de tratamento, um agente oxidante, ele tem que ter no mínimo 2 miligramas litro. O dióxido de cloro também é um agente oxidante, né? Ele também tem um mínimo de 0,2, igual ao cloro livre, né? E tratamento, por exemplo, com ozônio, radiação UV, tem que ter também um mínimo de 0,5 miligramas litro de cloro. Mesmo você usando um outro agente de tratamento, o cloro tem também que ser adicionado, por norma. Mesmo você usando um outro sistema de desinfecção, o cloro tem que estar presente lá. O cloro livre tem que estar presente. Ok? Indicado pela Ministra da Saúde. Bom, o cloro livre e cloro combinado, né? Deixa eu pegar o marcador aqui. Esse marcador está me dando umas rasteiras de vez em quando. Então, se cair, eu volto, tá, pessoal? Bom, o cloro residual livre. O cloro residual livre, ele é o... Aqui, o íon hipoclorito mais o ácido hipocloroso, tá? Então, o cloro livre é a soma desses dois, desses dois, dessa atividade iônica, né? O íon hipoclorito mais o ácido hipocloroso. Então, quando eu falo cloro residual livre, é a somatória desses dois, tá? O íon hipoclorito e ácido hipocloroso. O cloro residual combinado é a formação de cloraminas, né? Então, o cloro residual combinado seria a somatória da monocloramina, da dicloramina e da tricloramina. Soma desses três compostos formaria aqui o cloro residual combinado, né? Essas cloraminas que são reações que ocorrem entre o cloro e a matéria orgânica, né? Ele também é usado como um agente oxidante. Menos potente do que o cloro livre, mas ele também não deixa de ser um agente oxidante, né? A dicloramina das três é a mais oxidante, a que é a mais eficiente para o tratamento. A monocloramina é mais fraca e a tricloramina não tem poder desinfectante, tá? E o cloro total? O cloro total é a soma do cloro livre mais o cloro combinado, tá? Então, o cloro livre, cloro combinado e o cloro total. Aqui uma curva, né? A, B, B, C, né? O A aqui... O A, do A para o B, é o consumido da oxidação da matéria orgânica e inorgânica até o total de consumo de desinfecção. Então, aqui do A ao B, com a adição do cloro, essa parte da curva aqui é o consumo, né? É a ação do cloro nesses agentes, tanto orgânico quanto inorgânico, né? Então, aqui é o cloro agindo nesses compostos, né? Do B ao B, nesse trecho aqui da curva, né? Até o vértice aqui, é o cloro... O cloro combina com compostos nitrogenados, produzindo o cloro combinado residual. Então, aqui é a reação com compostos nitrogenados e do B para o C é a formação do cloro combinado residual, né? Então, aqui a reação do cloro com compostos orgânicos e inorgânicos, do B ao B, né? Aqui a reação do cloro com compostos nitrogenados e após toda essa complexação do cloro, né? Essa ação do cloro neste meio, do B ao C é a taxa de cloro combinado residual, né? A partir do C, né? Aí sim é a ação do cloro livre, né? Aí seria o cloro excedente, o cloro disponibilizado ali, é o cloro mais eficiente para esse tipo de tratamento, né? Para esse tipo de desinfecção, né? Então, a partir do C vai ser justamente esse cloro residual livre. Vantagens do cloro. Qual a vantagem do uso do cloro? Primeiro, o custo, né? Comparado a outros sistemas de tratamento, como ozônio, UV, bromo, sais de prata e outros agentes de desinfecção, outros agentes que combatem esses micro-organismos, né? Indesejáveis na água. O cloro tem um custo bem interessante, né? Uma eficiência... Uma eficiência... Claro que tem as suas limitações, né? Mas tem uma eficiência legal, né? Tanto o gás, quanto o líquido, quanto o sólido, né? Ele é bastante aplicado em diversos tipos de estação aí de tratamento, né? Praticidade técnica e comercial. Então, ele é fácil de ser adquirido, a disponibilidade dele é fácil, né? E o manuseio dele, lógico, que exige cuidados, né? Principalmente o cloro sólido e o líquido, né? Que é o... Que é o... Ele... Você consegue ter uma fácil manipulação e um fácil controle e monitoramento, né? Do uso desses produtos. E fácil acesso. Então, a nível mundial, você tem fácil acesso, né? A esses... A esses compostos. São tipo de sódio, hipoclorito de cálcio, né? Então, você tem um fácil acesso para aplicações a nível mundial. Não tem tantas restrições de aquisição desse tipo de produto. Uma desvantagem do cloro é a formação de trihalometanos, os famosos THM, né? O THM, ele é favorecido principalmente pela dosagem, pela formação do cloro livre, né? Então, aquela parte do gráfico que foi mostrado, a formação do cloro livre, ali é que dá uma favorecida na formação do THM, né? E esse THM são compostos, por exemplo, triclorometano, bromodiclorometano, clorofórmio também. Então, tem formações de substâncias, né? Com esse excedente de cloro, né? Tem formações de substâncias com alguns elementos, nitrogênio, carbono, que forma esses compostos, que são indesejáveis na água de consumo, porque estudos indicam, né? Uma ação cancerígena, né? Nesses compostos, formatos. Então, por isso que é extremamente importante o controle desse nível de cloro. Além do cloro em excesso não fazer bem para o organismo, né? Fora do que o Ministério da Saúde indica, valores acima do indicado pode ocasionar diversos tipos de problema, né? Porque vai atacar a flora intestinal, vai atacar, enfim, vai atacar diversos... diversos agentes de defesa do nosso organismo, se tiver um cloro alto, né? Também a formação desses compostos indesejáveis, os famosos THM. A norma máxima de THM, a norma brasileira, indica no máximo, na água, com THM no máximo, de 100 microgramas, né? Por litro. Então, este é uma concentração indicada máxima deste composto, né? Este composto que é formado a partir do cloro, da adição do cloro, principalmente o cloro livre. Então, o controle de dosagem da cloração da água é muito importante, além de outras questões, também essa formação desse composto. Aqui eu vou falar um pouco sobre os métodos, os métodos analíticos, né? As formas que tem disponível aí no mercado, algumas formas, né? De análise do cloro. Aqui, um método bastante conhecido, principalmente para análise em piscina, né? Que é o otto, né? Que é o ortotolidina. Esse ortotolidina, ele é usado ainda, ele é uma análise em que você pega, coleta a amostra, adiciona esse reagente, e esse reagente ocorre uma viragem de cor. Geralmente não, sempre, né? Uma viragem de cor amarelada, ele fica amarelo. Então, você sabe o teor de cloro de acordo com a intensidade dessa viragem de cor. Quanto mais forte, você sabe que é a maior quantidade de cloro, né? A ortotolidina é compostos aromáticos, né? Que se oxida em solução ácida com cloro, né? E a cloraminas também. E outros oxidantes. Só que ela já foi removida do standard de métodos, né? Já, se não me engano, desde a 15ª edição, porque foi comprovadamente indicado que é uma substância cancerígena esse reagente, né? A ortotolidina, né? Esse composto, né? Tem um nível cancerígeno relativamente perigoso. Mas ainda é usado no mercado. Não é tão indicado o uso devido a essa restrição, mas ainda é fornecido no mercado. Então, quem utiliza desses reagentes, né? De viragem amarela para cloro, fica atento, toma cuidado, né? Pessoal que tem piscina e tem aquele... O pessoal que trabalha, né? Que cuida disso e não tem essa informação. É importante usar a luva, né? Tomar cuidado. Não ter o contato direto com a solução, né? Cuidado com o descarte. Então, coisas desse tipo. Um outro método, também por diferença de cor, é o DPD, né? O DPD, no caso dos nossos... Que é aplicado nos nossos equipamentos, o Oto, né? Oto, a ortotolidina, nós não trabalhamos com este método de analítico do cloro. Nós trabalhamos, entre outros, com o DPD, que é esse aqui. Ele vai trabalhar de uma forma bem parecida, né? Ele é adicionado na amostra e é feita uma comparação, né? Igual ao Oto, que é a amostra sem um reagente e a amostra com um reagente. A amostra com um reagente, quando você adiciona o DPD, ele vai reagir com o cloro. Ele vai oxidar com o cloro. E essa oxidação vai gerar uma alteração da cor. Só que, neste caso, a coloração é a cor avermelhada, rosada, avermelhada, né? Chegando à violeta. Então, quanto mais intenso essa cor, essa viragem de cor, maior a concentração de cloro. Então, este método é um método licenciado, é um método citado no Standard Methods, atual, que, se não me engano, está na 22ª, 23ª edição. E vocês encontram este método no SMWW 4500CLG, que é a citação deste método. este método tem que tomar cuidado porque, principalmente com a faixa de medição, ele tem um alcance, assim como a outra colidina, só que ele tem um limite de medição. Então, quando você for comprar um equipamento ou um sistema de cheque, de verificação, você sempre verifica o alcance de leitura desses métodos fotométricos. A gente fala fotométrico, colorimétrico, que ocorre uma viragem de cor. a determinação do cloro é baseada nessa viragem de cor. Esses dois métodos são similares, tanto o OTO quanto o DPD, na questão de viragem de cor. Só que o DPD não é tão, ele já não vai ser tão agressivo como o OTO. Aqui eu vou citar um método que é o método ORP mais pH. Este método, na verdade, ele não vai mostrar, pode ser mostrado também a partir de uma curva, como eu vou mostrar aqui, o teor de cloro, mas o foco principal do método ORP é a questão da você ver o estado de oxidação da água. Quando você adiciona o cloro na água, o que você está fazendo? Você está aumentando o nível de oxidação desta água, seja lá o cloro líquido, o cloro gás, o cloro cálcio, é claro que cada um tem uma eficiência de desinfecção diferente do outro, o gás e o cloro ele é mais forte, vamos dizer assim, por tempo e quantidade de água tratada, mas todos têm a mesma finalidade, independente do que você, do agente que você vai usar, você está querendo deixar a água no estado oxidativo, que não favoreça a proliferação a, vamos dizer assim, o deslocamento, a proliferação de matéria orgânica, de compostos, vírus, enfim, protozoários, enfim, tudo que é esses agentes pode causar doença, né? Então, quando você adiciona, quando você vai fazer um sistema de desinfecção, você deixa a água no estado oxidativo. então, esse ORP é o potencial de óxido redução. Esse sistema de ORP você está medindo se a água está redutora ou oxidante. Quanto mais agente oxidante você colocar, a tendência é que ela fique mais oxidante, né? Só que aqui numa tabela clássica, né, podemos indicar aqui, podemos verificar a formação do ácido hipocloroso e do íon hipoclorito, todos eles provenientes da reação com cloro. Só que o ácido hipocloroso, ele é muitas vezes mais eficiente que o ácido hipoclorito, tanto que estudos indicam centenas de vezes mais eficiente na desinfecção do que o íon hipoclorito, tá? Só que a formação do ácido hipocloroso ou do íon hipoclorito tem a ver com o pH, como podemos ver aqui. de 0 a 100% da formação e a escala do pH de 4 a 11. Pode ver que quanto mais alcalino o pH no meio que está sendo tratado, maior a tendência do deslocamento para a formação do íon hipoclorito. E quanto mais ácido, quanto menor o pH, maior o deslocamento para a formação do ácido hipocloroso. por isso que o pH aqui é importante, sendo que a norma indicada pelo 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 OMS, o pH é em torno de 5 a de 5 a 8,5, se não me engano, alguma coisa assim, o valor do pH indicado no Ministério da Saúde, tá? mas o meio pH um pouco mais ácido ele favorece o desempenho da oxidação do cloro. Então, quando você usa um eletrodo pH e o RP, na verdade, você não está medindo o cloro, você está medindo o potencial de oxidação deste meio. e o método DPD e o método OTO que foi falado anteriormente, eles não identificam, eles só mostram é tantos miligramas litros de cloro, mas ele não indica assim qual é o potencial de oxidação que realmente está naquela área. Entendeu? Por isso que este método da análise pH e o RP é muito eficiente, isso aqui é muito usado em piscina também, ele é muito eficiente para essa questão de você ter esse controle da desinfecção de uma forma mais eficiente até. O eletrodo de ORP, nós fornecemos ambos, o potencial de óxido redução, ele é um eletrodo que capta o potencial de óxido redução e passa para um equipamento que mostra esse valor e também tem controladores, através desse controlador você pode jogar o cloro, enfim, jogar o agente oxidante para tratar a água e o pH é importante monitorar para você ter o controle, como nós vimos, às vezes você está jogando o cloro, o cloro, o pH está alcalino, está alto na escala do pH e aí você tem um alto teor de cloro, só que um poder de desinfecção baixo, isso pode acontecer, então o pH é importante por causa disso, para favorecer esse estado de oxidação do cloro. aqui uma ilustração básica também, é claro que esse gráfico vai de caso em caso, isso tem que ser estudado, relação do ORP, pH e cloro, aqui na curva você pode verificar, aqui o teor de cloro, deixa eu pegar aqui o marcador, aqui nós temos a concentração de cloro, você mede lá no DPD, aqui você mede o teor de cloro, aqui a escala de ORP, a escala de oxidação da água em milivolt, só uma coisa, milivoltagem ORP e milivoltagem pH são coisas diferentes, se você tem um equipamento que mede em MV, se você colocar um eletrodo de ORP nele, você vai medir o estado de redução e oxidação, agora se você coloca um eletrodo pH e coloca na escala em MV, está medindo o potencial do pH, uma coisa não tem nada a ver com a outra, são coisas diferentes, cuidado. Então aqui, você pode ver que conforme a curva menor o pH, mais ácido o meio, menor o valor do pH, maior o estado de oxidação do meio para o mesmo valor de cloro, entendeu? Ok? Ok. Bom, o outro método que eu vou citar aqui, que também é citado no standard de métodos, 4.500 CLB, é a titulação iodométrica, que é uma titulação com indicador de amido e til sulfato de sódio, e ela é chamada iodométrica porque é adicionado à amostra que vai ser analisada o iodeto de potássio, então é uma reação também ocorrida que também é licenciada pelo, indicada pelo standard de métodos e é usado no sistema de titulação para isso. É, isso é o fato. Bom, aqui, tratamento de água que nós tínhamos visto, água bruta, coagulação, decantação, filtração, cloração e floretação. Aqui, alguns agentes desinfectantes, né, que é usado aqui na etapa final, né, vamos dizer assim, da cloração, pode ser usado outros agentes oxidantes, outros agentes que vão combater esse microgravismo. O cloro, seja o gás cloro, que é o Cl2, seja o gás cloro, o líquido, que é o hipoclorito de sódio, seja o sólido, que é o hipoclorito de cálcio, né, tem o dióxido de cloro também, ozônio, adiação ultravioleta iodo, sais de prata e alguns outros aí no mercado. Muitos aqui são muito mais eficientes do que o cloro, o ozônio, por exemplo, ele é muito mais eficiente do que o cloro na desinfecção. Só que o ozônio já é mais difícil de trabalhar, ele é mais instável, né, para você controlar ele, para você manter aquele residual que é importante na água, né. radiação ultravioleta tem um custo alto, né, uma operação técnica ainda em evolução, apesar que tudo está em evolução, né, mas também é um sistema bem interessante a radiação ultravioleta, é um pouco custoso ainda, né, iodo e sais de prata. Então, o cloro, ele é o amplamente o mais aplicado, né, tanto que, como nós vimos anteriormente, indicado pelo Ministério da Saúde, até mesmo usando outros agentes como ozônio, radiação ultravioleta, você tem que ter um residual ali, seja de óxido de cloro ou seja de cloro, tem que ter, né. Então, mesmo você usando esse sistema, você tem que estar injetando cloro ali no final do tratamento. Bom, aqui eu vou indicar alguns equipamentos, tanto para monitoramento quanto para controle do cloro. Aqui nós temos um checker, tanto para cloro livre quanto para cloro total, como nós vimos anteriormente, né, cloro livre, que seria a somatória do íon hipoclorito e o ácido hipocloroso, e o cloro total, que seria a soma do cloro livre mais o cloro combinado, né. Então, nós temos a família checker, esses modelos que são fotômetros, né, que seguem um método DPD bastante preciso, né, e ele, em média, você tem modelos que vai de zero a 2,5 miligramas litro, né, temos para cloro total também, chega até a 500 miligramas litro. Então, é um equipamento bastante usado para você monitorar. E como mostra aqui na ilustração, né, da mão segurando ele, ele é essa proporção mesmo de tamanho. Ele é um equipamento bem portátil, bem fácil de usar, né, pegou a cubetinha que é um recipiente de vidro, colocou 10 ml de água, colocou no equipamento, marcou o zero, tirou, colocou o reagente, né, colocou, acionou o contador, ele vai contar um minuto que é o tempo de reação ideal entre DPD e cloro, e ele já faz a medição e já te dá o valor de miligramas por litro. Bem prático. Fornecemos aqui também. Temos aqui também um analisador de cloro, vai seguir o mesmo método DPD, só que esse aqui tem alguns com uma faixa maior de cloro livre, enquanto o cheque chega ali a 2,5, esse aqui nós temos um modelo até que chega a 5, 10 miligramas por litro, em total nós temos um modelo que chega a 500, né. Esse aqui são equipamentos portáteis também que vão em maletas, você pode levar para todo canto. Esse aqui, ele acompanha também padrões de verificação, então além de analisar o cloro, você pode fazer validação com padrões que acompanham o equipamento, que é comprado com o modelo completo, ele vai com os padrões para você verificar, e são padrões que duram anos, então você pode validar o equipamento sempre que você tiver qualquer dúvida com esse tipo de equipamento, que é a família portátil da HANA, que é o HI-96700 e o HI-97700. Aqui nós temos também fotômetros de bancada, que também vai seguir a mesma linha dos anteriores, só que aí nós temos espectro, você pode formar curvas do espectro do visível e também fotômetros multiparamétricos, em que em um equipamento você pode analisar vários parâmetros, você pode analisar cloro, DQO, amônia, oxigênio dissolvido, floreto, alcalinidade, e aí vai. Nós temos modelos que chegam a mais de 70 parâmetros, e no caso do HI-801, que é o nosso espectro, este equipamento preto, ele é um espectro, então você pode, além de ter instalado todos esses métodos para o uso dos nossos reagentes aqui da HANA, você pode criar curvas também para outros tipos de reagentes e outros tipos de método dentro do espectro do visível. Aqui, aquele processo citado de PH e URP, nós fornecemos também controladores, que são equipamentos que, além de medir o PH, o URP, nós temos para a coletividade também, temos para outros parâmetros, ele também controla a bomba, ele também controla a dosagem, então você pode automatizar um sistema para corrigir PH, para corrigir a adição da solução, no caso aqui, na ilustração maior da CL2, mas logicamente aqui é um líquido, uma solução que vai ser geralmente o hipoclorito de sódio, então ele vai adicionar o hipoclorito de sódio e vai formar ali o cloro para a desinfecção, então no caso do PH e URP, ele vai adicionar o agente desinfectante, deixa eu pegar aqui o marcador, ele vai adicionar o agente desinfectante e vai adicionar ali uma solução para a correção do PH, nós temos equipamentos que pode corrigir, pode usar duas bombas dosadoras ao mesmo tempo, ele pode corrigir tanto para aumentar o PH, quanto para abaixar o PH também, ele vai adicionar lá o ácido sulfúrico ou vai adicionar lá a solução para reduzir o hidroxido de sódio, vai fazer a correção do PH para que o agente oxidante possa trabalhar, no caso, o composto de cloro, possa trabalhar na eficiência bem legal e mantendo as normas vigentes. O equipamento também que nós fornecemos, também vai seguir essa linha de PH e URP, só que o equipamento ele é muito voltado para tratamento de piscina, que é os nossos BL12, que é o equipamento que ele já vem instalado nele de duas bombas peristálticas. Vou pegar aqui o marcador. Duas bombinhas peristálticas, uma para a correção do PH e outra para a adição da solução oxidante, do cloro, no caso. Então, ele vai adicionar e vai fazer a correção com o uso desta sonda. Esta sonda é equipada com medidor de PH e URP. então ele vai fazer a medição PH, URP e temperatura, temperatura também importante. Claro que a temperatura interfere muito no tempo que o cloro tem que estar em contato com a água para que seja eficiente, mas esse equipamento ele vai fazer o controle dessas duas substâncias. Uma bombinha vai injetar uma solução para a correção do PH e a outra a solução oxidante para fazer o tratamento da água. isso acompanhado pelo monitorado que vai influenciar você seta no equipamento os pontos de acionamento e aí com o valor do URP estado de oxidação ele faz o controle dessas dosagens. Um outro equipamento bastante popular na indústria principalmente em tratamento de água municipal é o nosso PCA processo de analisação de cloro ele é um equipamento que ele faz a análise DPD ele tem uma célula de medição internamente e tem uma bomba peristáltica que injeta o reagente para ele reagir o cloro então ele faz a análise do cloro em linha ele tanto faz a análise do cloro no modo DPD automático aqui uma ilustração o croquis básico de instalação aqui um reservatório de água aqui uma bomba de circulação então ele faz a medição do cloro em tempo real e esse equipamento ele mede de 0 a 5 miligramas litro de cloro livre ou cloro total só mudar o reagente nele é setado um valor vamos supor o valor de 1 miligramas litro de cloro quando ele lê um valor abaixo de 1 miligramas litro ele aciona a bomba dosadora essa bomba que vai injetar o cloro do sistema e quando o equipamento detectar que o cloro está igual ou acima do que foi setado ele desliga a bomba e assim ele vai fazer um controle esse equipamento ele faz uma análise mínimo de 3 em 3 minutos máximo de 90 em 90 minutos então pode escolher dentro dessa faixa de medição a periodicidade da análise do cloro ele vai fazer a coleta da amostra e fazer a análise a água fica circulando pelo aparelho então é um equipamento bastante eficiente e ele tem relês de alarme você pode determinar mínimos e máximos para acionar uma CM indicador luminoso entendeu ele tem também um armazenamento de dados ele armazena os dados os valores de cloro lido com o horário que foi feito e os valores armazenados você pode baixar esses dados no computador até 1200 metros IRS 485 né então este é um equipamento bastante difundido no mercado também bastante difundido no mercado aqui um outro método também que nós fornecemos é o titulador automático desculpem o titulador automático ele vai fazer uma titulação iodométrica entre outras né então ele vai fazer no lugar do amido que é o indicador da titulação para determinação do cloro ele vai usar um eletrodo de óxido redução então ele vai achar o ponto final da titulação né aí o interessante com o padrão de sulfato sódio o interessante deste método é que ele tem um alcance de verificação muito alto você pode analisar até cloro 100% vamos dizer assim cloro 90% nós temos aplicações aí de empresas que produzem que remanufatura manufatura esse esse tipo de cloro um pouco mais forte para ocepsina diversos né indústrias químicas que usa em diversas concentrações tanto o hipoclorito de sódio ali 13% até hipoclorito de cálcio bem mais valores bem altos acima de 60% é interessante que ele faz tudo automático essa titulação né faz de forma automática o operador vai colocar ali a amostra vai formar o equipamento para começar a análise vai começar a analisar e vai achar o ponto final mostrar gráfico relatório de titulação e ele pode ser integrado a um sistema de automatização é um amostrador automático em que ele analisa um limpa analisa outro limpa analisa outra amostra limpa e aí vai sequencial e registrando os resultados ok bom aqui estão os meus contatos é importante falar para eles que a gente vai dar uma promoção do frete grátis até hoje para todo mundo que está assistindo sim bom aqui está o meu nome né aqui é o meu celular web whatsapp né se precisar ou ligar enfim né e aqui o meu e-mail para qualquer dúvida sobre nossos produtos sobre o que foi apresentado tá qualquer especificação eu fico à inteira disposição ok vamos lá para algumas alguns questionamentos aqui que foram selecionados bom Victor Henrique quais os métodos utilizados para verificação de teor de cloro na água de irrigação água de irrigação água de irrigação é geralmente o o cloro ele é meio prejudicial para plantios né e como ele ataca muito ele o cloro geralmente é aplicado após você você fazer a colheita né das verduras aí você passa ele por um banho né com um certo teor de cloro controlado para você desinfectar ele agora na irrigação não sabe por quê porque o cloro ele prejudica alguns íons como ferro né ele além do nitrito sulfato sulfeto ele oxida alguns elementos que são importantes para as culturas então o cloro até o Deus sabe ele não é muito usado para tanto na água de irrigação como hidroponia né mas a água com cloro ele é usado na limpeza na desinfecção do produto já coletado aí para esse tipo de produto geralmente usa-se muito como é um teor de cloro mais alto o DPD muitas vezes não alcança a faixa de leitura para esse tipo de aplicação em desinfecção aí é usado por titulação ou até por estado de PH URP né mas geralmente por titulação é aplicado a titulação hidrométrica para essa faixa mais alta de cloro ele é o mais indicado no controle né controle de qualidade da água para a limpeza desse tipo de produto só um minutinho aqui pessoal um comunicado tá para compras hoje né durante o dia até as durante o dia não durante a noite também né até 11h59 né ou seja o tempo total do dia aí né compra mínima de 150 reais utilizar esse cupom abaixo webinar né e você tem a frete grátis tá vamos aproveitar aí frete grátis esse tempo aí é importante né então vamos aproveitar obrigado robinho isso aí pessoal vamos aproveitar hein é deixa eu ver aqui a Dilvo Ferrari os reagentes DPD da HANA podem ser utilizados em espectrofotômetro de outras marcas podem sim tá todos os fabricantes vão seguir o mesmo método até porque para você oferecer um equipamento tem que ser um método validado né então todos os equipamentos vão seguir todos os fabricantes vão seguir o mesmo método só que às vezes a proporção de reativos ali dentro daquele reagente de um fabricante para outro pode ter uma alteração né pode ter uma diferença e na curva analítica do equipamento pode dar um pequeno desvio né algumas marcas são acabam sendo compatíveis outras nem tanto você tem um espectro que você pode fazer a curva no caso do nosso 525 nanômetros você tem um espectro que é possível fazer a curva você pode fazer a curva com o nosso reagente tranquilamente agora se você vai usar um que já tem uma curva instalada no equipamento de uma outra marca aí é interessante fazer um comparativo né você faz análise com o nosso reagente e a mesma mostra eu uso o reagente original daquela marca do equipamento que você tem aí faz um comparativo da curva né faz um comparativo do desculpa dos resultados mas é possível sim bom é Fernanda Ricardo da Silva bom dia poderia falar um pouco sobre a curva de degradabilidade do cloro falo do hipoclorito bom o hipoclorito o hipoclorito de sódio provavelmente né o hipoclorito de sódio em contato com a água ele vai formar um agente oxidante né este agente oxidante que é o íon hipoclorito ou ácido hipocloroso ele vai formar um ou outro em relação ao pH do meio então se o pH é mais um pouquinho mais ácido ele vai favorecer a formação do ácido hipocloroso e se for um pouquinho mais alcalino ele vai favorecer a formação do íon hipoclorito só que o ácido hipocloroso ele é muito mais eficiente do que o hipoclorito eficiente em que? em questão da desinfecção né então então por isso que a correção do pH no tratamento é importante também correção do pH na etapa de desinfecção é importante justamente para ter uma eficiência nesse tratamento né porque às vezes você tem um teor alto de cloro né mediante a adição do hipoclorito de sódio só que você vai ter um problema com talvez o pH um pouco mais alto vai ter um problema um pouquinho com a desinfecção e não vai ser tão efetivo para combater né para combater esses compostos organoclorados né ou combater essas atividades microbiológicas vamos dizer assim entendeu o hipoclorito de cálcio né ele é mais ele é ele é mais oxidante do que o que o hipoclorito de sódio só que o hipoclorito de cálcio que é o cloro cloro sólido né ele tem um inconveniente que é a formação do cálcio como nós vimos lá na reação ele forma o cálcio e descomplexa o cálcio né e esse cálcio ele pode se depositar em tubulações e ocasionar aquela incrustação né e aquilo pode ser bem prejudicial ao longo tempo principalmente em temperaturas mais altas aí pode gerar problema lá na entupimento de tubulação aí pode ocasionar problemas terríveis né espero ter conseguido responder sua sua pergunta Fernanda me achará Luana Soares referente à temperatura da amostra tem alguma interferência na medição do cloro livre total olha a temperatura vai influenciar diretamente na ação oxidante do cloro né o reagente DPD ele não é ele não é assim no equipamento na análise no caso está citando aqui o 96700 que é um fotômetro né a análise é interessante que seja a temperatura ambiente porque ali está usando primeiramente um equipamento fotométrico né um sistema óptico então se você coloca uma temperatura muito excessiva pode gerar pode gerar precipitados ou se for uma temperatura muito baixa pode gerar aquela condensação na cubeta e isso vai interferir sim na medição vai interferir na medição entendeu o importante é que seja uma análise a temperatura uma temperatura controlada ali em torno de 30 para baixo disso agora em relação a a quantificação do cloro exatamente do meio em relação ao DPD eu não tenho um registro que a temperatura vai influenciar diretamente na reação né eu sei que ela vai influenciar diretamente na no estado de oxidação do cloro agora na reação eu não tenho essa informação Maicon Ribeiro a validade dos reagentes da HANA tanto aberto quanto fechado é a mesma ou se tem a necessidade de refrigerar após aberto qual seria a temperatura aceitável aberto e lacrado reagentes bom esses reagentes aí primeiro reagente o DPD no caso do cloro reagentes de fotômetro eles vêm já numa embalagem protegida ele vem no rótulo com a expiração dele né e aquilo mesmo aberto ele vai seguir aquela especificação com exceção de alguns que você mistura um segundo componente para ativar ele aí cada um vai ter do PCA o DPD do PCA tem a ativação a partir da ativação de três meses mas o reagente DPD de cloro livre tem em média dois, três anos então a partir da abertura da caixa eles vão em envelope claro a partir do momento que você abriu o envelope que é um envelope protegido de alumínio e tudo mais você vai ter que usar ele agora se você está se referindo às garrafas de padrão PH acertivo produtividade esses quadrões ele vai seguir a especificação do rótulo mesmo aberto tá só e armazenamento em temperatura ambiente mesmo não precisa refrigerar nossas soluções não é indicado refrigeração após aberto né Michael há diferença entre o uso do pó de cloro livre total ou as gotas no método bom os reagentes são diferentes né o quando você vai analisar cloro livre e cloro total no método DPD é o cloro total ele tem uma substância a mais né então quando você vai usar o reagente sólido ele tem ele é um sachê específico para cloro total tá você vai usar o reagente líquido além das três gotas do reagente A três gotas do reagente B você ainda tem o clorofórmio que é o reagente C que é uma gota entendeu então entre os reagentes tem diferença sim tá não é a mesma coisa vamos supor se você tem água pura e você adiciona cloro lá não tem matéria orgânica então o valor do cloro que você vai pegar do cloro livre é o mesmo do total ou seja o cloro combinado é zero certo se você subtrair o total do livre tirar esse delta o total do livre você acha ali o combinado ok agora se tem igual aquela curva se tem a formação do cloro residual combinado e uma quantidade de cloro livre aí os valores vão dar diferença tem que tomar cuidado nessa relação cloro livre e cloro total José quando possuímos água que possui dureza e solutos totais dissolvidos alto pode interferir na análise de cloro olha nós temos uma lista aqui de interferentes tá eu não estou com ela aqui mas em relação a dureza do carbonato de cálcio atividade do cloro eu não tenho essa informação tá se você puder depois me passar o seu e-mail eu posso eu posso te passar a resposta eu não tenho essa informação se a dureza no caso né alto teor de magnésio de magnésio e cálcio vai interferir na ação do cloro né das informações que eu tenho não o que eu sei que vai que vai complexar com o cloro é o ferro nitrito sulfato sulfeto e compostos orgânicos tá e alguns inorgânicos mas entre esses inorgânicos pelo menos até onde eu sei eu não lembro do não lembro da dos que influenciam na dureza bom mais alguma pergunta bom é isso pessoal eu agradeço aí o acompanhamento de todos tá espero ter ajudado com alguma informação aí estão meus contatos tá fico fico à disposição aí qualquer coisa e é isso aí obrigado fiquem em paz bom serviço e boa semana tchau não 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 2 3 não mas um Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto